Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula do curso de introdução ao Python. Parabéns por você estar investindo no seu conhecimento, tenho certeza que você vai se tornar um profissional muito melhor. Espero que vocês estejam gostando e o que eu peço para vocês é que curta esse vídeo e compartilhe que é para a gente continuar com esse trabalho que é gratuito e de qualidade. Na aula anterior nós vimos operadores lógicos, vimos como é legal a gente fazer algumas comparações, verificar se mais de uma condição era verdadeira. Então vem uma parte, e essa parte é muito importante para que a gente comece a aprender aqui as estruturas condicionais, ou seja, os comandos condicionais. Os comandos condicionais, vamos começar com o primeiro, que eu acho muito legal, que é o comando IF, que significa SE. IF, ele realiza testes condicionais, ele executa um bloco caso se uma condição seja atendida. Aí o Python avalia se essa condição é verdadeira ou não e executa a linha. A sintaxe é como está aqui embaixo, IF, condição, dois pontos e executa essa linha. Eu estou falando isso pessoal, porque um programa não é só para ficar exibindo informações na tela, é importante aprender. Mas agora a gente vai começar uma parte que eu acho muito bacana, que é fazer perguntas para eles, fazer questionamentos com o próprio Python. Então, melhor do que ficar falando, vamos mãos à obra. Vou criar um novo código aqui, vou salvar com, vou chamar de IF. Vou criar aqui duas variáveis, vou chamar uma de X, que recebe 5, e Y, que recebe 10. A primeira pergunta que eu vou fazer é, se IF X é maior do que Y. Lembra dos dois pontos? Quando eu dou um Enter, o Sublime Text já entende que esse é um comando, é uma estrutura condicional, e já dá a minha tabulação aqui. Vou colocar aqui a mensagem para ele, print. e vou exibir aqui, X é maior do que Y. E vou mandar rodar. Perceba que ele não apareceu nada aqui, porque eu fiz só uma pergunta. Eu disse para ele, X é maior do que Y? E ele fez esse teste, ele viu que X é menor do que Y, então não respondeu nada. Eu tenho que dizer para ele agora a outra questão, X é menor do que Y, vou colocar aqui, se X é menor do que Y, dois pontos, vou colocar print, X é menor do que Y, vou mandar rodar. Ele mostrou para mim, porque ele fez esse primeiro teste aqui, e a condição não foi satisfeita, não foi verdadeira. Então, como não foi verdadeira, o que é que ele fez para mim? Pulou e fez o outro teste. Se eu colocasse aqui, se eu alterasse aqui, por exemplo, vou colocar X10 e Y5, aí ele vai satisfazer a primeira condição. Opa! Ctrl B, aqui, X é maior do que Y. Então, eu poderia colocar outra opção aqui, vou colocar IF, vocês já aprenderam que dois sinais de igualdade é se ele for igual. Então, print, X é igual a Y. Então, se eu colocar aqui, 5, ele viu, não é maior, não é menor, ele é o que? É igual, ele já colocou aqui. Ou seja, viu que bacana, eu começo a fazer várias perguntas, e eu posso também executar um trecho do código que depende de outro código. Ou seja, eu posso criar várias condições dentro de uma mesma parte do código, por exemplo. Ou seja, aqui a gente começa a fazer perguntas para ele, começa a gerar hipótese, e eu posso, podia colocar outra ação aqui dentro desse IF. Eu vou deixar isso para outra aula para vocês, porque eu tenho certeza que a cabeça de você está fervilhando com o que vocês podem fazer com o Python. Até a próxima aula e mãos à obra! Tchau!